É exclusiva do CK e ele vai mandar pra elas Tá cheia de tesão, veio moscar na nossa reta Vai Cateca, massacra meu pau, Caxereca Vem Cateca, vem, vem, massacra, massacra E não importa se a manda, a Larissa, a Rafaela Uma vez cadela, sempre cadela vai Uma vez cadela, sempre cadela Uma vez cadela, sempre cadela vai Uma vez cadela, sempre cadela Vem Cateca, massacra meu pau, Caxereca Vem Cateca, vem, massacra meu pau, Caxereca Mas quem foi que mandou, você vim paga de perversa Mas quem foi que mandou, tu vim moscar na nossa reta Mas quem foi que mandou Toma cá, 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 Solta a batida e de novo Que as meninas com pontinho na mente Cantar que é do gordinho gostoso Beijo no gordo É exclusiva do CK e ele vai mandar pra elas Tá cheia de tesão, veio moscar na nossa reta Vai Cacheca, massacra meu pau, Cachereca Vem Cacheca, vem, vem, massacra, massacra E não importa se é Amanda, Larissa, Rafaela Uma vez cadela, sempre cadela, vai Uma vez cadela, sempre cadela Uma vez cadela, sempre cadela, vai Uma vez cadela, sempre cadela Vem Cacheca, massacra meu pau, Cachereca Vem Cacheca, vem, massacra meu pau, Cachereca Mas quem foi que mandou? Você vim paga de perversa Mas quem foi que mandou? Tu vim moscar na nossa reta Mas quem foi que mandou? Toma cara Toma cara Toma cara Toma cara Toma, como, como Toma cara Toma cara Toma cara Então solta a parte da CK Então solta E aí, seca, solta a batida aí de novo E aí, meninas com pontinho na mente Cantar que é do gordinho gostoso Beijo no gordo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Beijo no gordo